E uma boa notícia para as mulheres grávidas de Teresina vai ser inaugurada hoje a Casa da Gestante, que vai oferecer serviços de acompanhamento às mulheres grávidas com gestação de risco. Nós vamos conversar com o repórter Gorete Santos, que está no local e tem as informações para a gente. Olá Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia para que acompanhe a Notícias da Manhã. Nós estamos na casa que fica aqui na Avenida São Raimundo, no bairro do Pissar, em próximo ao mercado da Pissar. Essa é a extensão da maternidade Dona Evangelina Rosa, tem toda a estrutura de residência. A gente está aqui na recepção, na sala de entrada. Vamos entrar aqui um pouco, ver as instalações, Nádia, cozinha, tem dormitórios também. Aqui está o secretário-estadual da Saúde para a solenidade de abertura que começa daqui a pouco. O quarto com espaço para três pessoas. Essa é a casa da gestante, mas é a casa também do bebê, da puérpera que é a mulher após o parto, enfim. Que tipo de assistência vai ser dada para essas pessoas a partir de agora, secretário? Bom dia. Bom dia. A casa da gestante, ela vem com a missão maior de ajudar também em tirar a superlotação da maternidade Evangelina Rosa. O perfil dela são aquelas gestantes de alto risco, que precisam de um acompanhamento, mas que não necessariamente precisam estar em uma internação hospitalar, que também não podem ficar em suas residências. Então, para suprir essa necessidade, a paciente fica na casa da gestante, é acompanhada por uma equipe de profissionais que ficam 24 horas dando assistência a elas aqui na casa. Também aquelas mães, as puérperas, que tiveram seus bebês, porventura um bebê prematuro que precisa de uma internação lá na unidade de terapia intensiva, a mãe fica aqui fazendo um acompanhamento, uma visita para também a oferta do leite e fazendo esse acompanhamento. E o bebê, que após sair da UTI neonatal, precisa ainda de uma fase intermediária, de um acompanhamento pela equipe multiprofissional lá da maternidade Evangelina Rosa, fica acomodado na casa aqui da gestante e fica indo até o local da maternidade para fazer o atendimento. Então, é uma forma de a gente tirar alguns pacientes que hoje ficam na internação pela necessidade do acompanhamento, isso passa a vir para a casa da gestante e liberamos mais leitos na Evangelina Rosa para atender melhor os pacientes e aumentar o fluxo do atendimento. Então, haverá profissionais de saúde aqui na residência durante 24 horas, secretário? Sim, nós teremos uma equipe de profissionais, técnicos de imagem de plantão 24 horas, durante as 40 horas diurnas, o profissional da enfermagem, o enfermeiro do plantão e o médico que passa diariamente para fazer visita e orientações e monitoramento das pacientes que estiverem aqui internadas. O encaminhamento é através da própria maternidade? Da própria maternidade, a própria maternidade de Evangelina Rosa é quem encaminha, referencia os pacientes para ficarem aqui, é como uma retaguarda da maternidade de Evangelina Rosa. Bom, há uma previsão de expansão para outros municípios também do estado, secretário? A gente está caminhando aqui, tentando ver se a gente consegue chegar a outros espaços aqui da casa também, bastante movimentada nessa manhã de hoje. Quanto eu converso com ele? Eu vou fazer aqui o consultório médico. Nós temos a previsão de fazer essa ampliação para a cidade. Já estamos concluindo as obras na cidade de Floriano, na cidade de Picos e na cidade de Parnaíba. Como também lá estamos concluindo os centros de parto normal. Então, a proposta é que no primeiro semestre de 2017, possamos entregar tanto esse ICPN, centro de parto normal, nessas três cidades, como também a casa da gestante, bebê e puérprea. Quero agradecer então ao secretário Francisco Costa pelas informações prestadas. Aqui é o espaço de consultório também dentro da casa, para o atendimento dessas mulheres, dos seus bebês também, a partir de agora. Uma casa que tem 20 vagas, Nádia.